Fala aí galera, beleza? Jogos do meu canal de novo, seu menino já mais no vídeo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês o que eu achei, a minha opinião no geral A SP do draft de 1984 que a gente teve da WWE Tanto no 81 quanto no 82, certo? Antes de começar, claro, gostei pra vocês deixar seu like no vídeo Se inscreva no canal, se inscreva Bom, a gente teve no geral escolhido pelo Raw Imperium, Damien's Contro, CM Punk, Braun Strowman, LWO, Drew McIntyre, Judy Mendei, Ilha Dragon 9, New Day, Lyra Valkyria, Final Testament, Bronson Reed, Jey Uzo, Seth Rollins, Brom Breaker, Liv Morgan, Ricochet, Sheamus, Alpha Academy, Kiana James, Alba Fari, Island Down, Iva, Shayna Baszler, Zoe Stark, Creed Bros. Nivey Island, New Cash Republic, Dajic, Kaden Card, Katana Chance, Natalya e Otse Jones Do lado do SmackDown, a gente teve ali, no caso, escolhidos, né, no draft Gê de Cajú, Kevin Owens, The Pride, Tiffany Stratton, Legado do Fantasma, Shinsuke Nakamura, Naomi, Chelsea Green, Piper Neven, Pretty Deadly, Cancer Ray, DIY, Blair Devenport, Bianca Belair, Carmelo Reis, Randy Orton, Nia Jax, LA Knight, Bloodline, AJ Styles, Andrade, Seth Alexander, Yashan Theadonis, Baron Corbin, D.O.C., Giovanni Vince, Tegan Nox e Apolo Cruz Bom, gente, vamos falar que é a espera da noite 1, né, a noite 1 foi bem polêmica no geral aí Porque foi a noite que você pegar aí, não teve ali no geral nomes que foram trocados de brand No geral não teve, né, a maioria ali só foi confirmada no mesmo brand e tal A noite 2 ela foi bem mais interessante, né Teve o início no SmackDown, a noite 1 e depois a noite 2 no Raw, né A gente pode dizer aí de interessante, o que a gente pode pegar de interessante aí Nessa noite aí, né A gente teve a Kenna James, né, que subiu do NXT, foi pro Raw Então foi algo até interessante O Andrade, que se não falam, ele tava no SmackDown, né No caso no Raw, e agora foi draftado pro SmackDown, né Ficou bem pouquinho tempo no Raw No geral aí, os nomes aí, os demais nomes foram mais mantidos na brand que já estavam, né Ah, a Nia Jax também, ela foi pro SmackDown, né Ela tava atuando mais no Raw E agora tá no SmackDown Alguns falam falar do Brown Break, o Carmelo Rei subiu do NXT Mas o Carmelo já tava lutando no SmackDown O Brown Break também já tava lutando, se não me chamar de memória ali pelo Raw Então ali não tem muito sentido, né Assim dizer que, ah, foi uma surpresa Porque, ao meu ver, não foi A maioria dos nomes foram mais confirmados na brand que já estavam, né Então não teve, assim, grandes surpresas A gente teve ali os anúncios, né Que foram na parte, no pós, né Porque eles sempre fazem um pós-anúncio E não subiram A gente teve ali o DLC, que foi pro... Permaneceu no caso no SmackDown, né A gente também teve, com surpresa, o Baron Corbin Que subiu no NXT e foi pro SmackDown Dessa forma aí já separou aí em definitivo, né A tag dele com o Brown Break A gente teve aí também Alba Farris Undown Elas não falam, mano, elas estavam atuando ali no Raw, né E a gente teve ali o Sérgio Alexander e o Achan Theadonis É... ficando ali no SmackDown, né Se não falam, mano, eles já estavam no SmackDown, na realidade Só permaneceu, né O Theadonis, que tava bem sumido, né Eu não tava lembrando muito dele aí Ele era... ele é o ex-membro da Hit Row, né Enfim... A Noite 2 foi mais interessante, né, cara A gente teve aí umas trocas bem mais interessantes Podemos dizer assim A gente teve ali o Braun Strowman Que depois de um tempo sumido ali Ele retornou, né A WWE e foi confirmado no Raw, né Braun Strowman assinando com o Raw A gente teve ali o LWO sendo draftado para o Raw, né Que foi bem interessante O Nakamura sendo draftado de volta para o SmackDown O que também foi interessante porque Ele já tava sendo que fazer ali no Raw Eu acho que esse personagem do Nakamura dá pra fazer aí Umas novas rivalidades com ele no SmackDown, né No caso A gente também teve aí o Drago 9 Sendo draftado aí Finalmente ele subindo ao Minho Rocha, né E no caso a brand dele é o Raw, né Que ele vai ficar Bem interessante essa contratação aí do Raw, né A gente teve ali a Chelsea Green Pipe Niven Sendo draftada para o SmackDown Depois de uma longa carreira ali que elas tiveram, né No Raw Com campeões de duplas A gente também teve ali A Lyra Valkyria sendo draftada aí Subindo para o Raw, né O que foi bem interessante também Ela que até uma semana atrás tava com o campeão feminino do NXT E agora finalmente ela subindo, né Ao Minho Rocha A gente também teve ali Cancel Rain de Hartwell Se não for embora Elas não estavam no SmackDown, né Estavam no Raw Aí finalmente indo para o SmackDown, né Elas já estavam? Não lembro Enfim A gente teve também No Round 6, né Umas trocas que a gente teve bem interessantes A gente teve ali o Final Testament Que é a estriba do Karon Kroos Indo pro Raw O DIY indo pro SmackDown Depois de um longo tempo aí Que esse cara no Raw É... Blair Devenport Sendo draftada para o SmackDown Bem interessante aí Porque ela já tava um certo tempo aí na NXT Então finalmente ela indo pro main roster E aí a gente pegando aí Teve umas coisas bem interessantes também No pós-noite de draft, né Que eles sempre falam aqueles anúncios Na noite 2 Que foram aqueles nomes draftados Nas mídias sociais da WWE A gente teve ali o Apolo Cruz Ele indo ali para o SmackDown Ele que meio que tava sembrando, né Ele ficar revezando de uma Brand e outra Giovanni Vince Sendo draftado para o SmackDown Então definitivamente Ele foi afastado aí da Império Muitos falam que o Giovanni Vince Ele vai ter uma carreira aí solo Tals Não sei se vão voltar com aquele personagem dele Que ele tava no NXT Mas estão dizendo que o cargo dele que ficou aí na Império Será substituído pelo Dragon 9 Vamos ficar de olho aí Kegan Nox no SmackDown Natalya aí Então as duas foram afastadas, né Elas estavam como Tex Não sei a memória Otis e Jones, cara Otis e Jones Que eu queria entender O Otis e Jones tem o Fade, cara Você draftar duas vezes na mesma Brand E até hoje ninguém utilizar ele, né Pra nada Dajek Dajek tava ali no NXT Finalmente retornando ao Main Rocha, né Na mesma Brand que ele tava antes A gente também teve ali A tag do New Cash Republic Que é a tag do Pete Dunne e Tyler Bate Indo para o Raw Depois de um longo tempo No SmackDown Chris Ball e Agnary já estavam no Raw E só seguiram, né Na Brand Então, cara No 82 foi bem mais interessante que no 81, né Se vocês pegarem aí O Raw eu acho que ficou um pouco mais interessante Que o SmackDown Pelo menos ao meu ver Nesse draft, né Mas vamos ver como é que eles vão utilizar Em quesito nomes aí do NXT Terrenome muito bom aí Indo para o Raw Nomes aí com potencial de serem campeões mundiais Vários aí, né Então Eu acho que foi bem interessante Como eu tinha falado aí A gente tem o Dragon Love e o Brombré Que foram subidas do NXT Que são bem importantes São nomes aí com potencial de serem campeões mundiais Então Foi aí Pelo menos ao meu ver Pegando as duas noites O Raw ficou melhor Né Com o SmackDown Vamos ver como é que eles vão utilizar Porque não adianta Você pegar um nome bom E esse nome Ele não ser utilizado Né Não ser bem utilizado No caso Então é isso, gente Segue o que eu penso A respeito Desse draft, né Que teve aí Comenta aí o que vocês acharam Deixe seu like Se inscreva no canal Até a próxima e fui Tchau